E aí pessoal, aqui é o Tony com mais um vídeo, hoje vamos fazer a tentativa de pegar o Xiao, né? Tô no tiro 70, 1.70, tá pertinho do pitch 2.90, vamos abrir aqui a Lia, acabou de liberar agora, vai até tirar o print aqui, beleza. Vamos de 1 em 1, vamos, 1 em 1. 76 começa, em Silvianis, beleza, beleza, vamos. 71. Não. 72. 73. Quatro, quatro. Olha a Diona, eu queria o Diona, boa, 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 boa. Eu queria o Diona porque eu tava precisando de... Tipo assim, agora eu tenho todos os 4 estrelas até então do jogo. Eu queria ela. 75, porra que eu já conto agora, pô? Só empolgação, na hora que sai o Xiao, fica louco. 76. 76 e 55. Eita dúvida, que pena. Eita dúvida, que pena. 57. É oito. É oito. É oito. É oito. Aí! Não, é tipo assim, tá de boa. Tá de boa, de boa. Sossegado. Sossegado. Porque era do próximo banner, vocês estão ligando E agora eu tô com aquela constelação Que é que em C1 E eu não uso Beleza, sacanagem Agora eu aguento de 10 em 10 de novo Tirar o que não falta por enquanto Sacanagem Eu tava pensando Vai vir um fial E Tipo Eu ia economizar pro próximo Meu objetivo é ter todos os arcontes 10 Voltando aqui Era um inventário que tava cheio Tava com mais de mil artefatos Mil e três de artefatos Nem sei como é que isso foi parar Vamos ver se agora vai, né 10 Ai, que porra Ai, que porra Eu tava querendo ela, mas eu queria só uma Não queria mais Como é que não é que o personagem que eu não ia querer Não sei se não Eu não ia usar a frente Eu não sei Eu não sei Eu acho que é interessante, mas Eu não se aprofundei na gameplay dela Ó, legal o deficiência de sol É isso Eu não sei Eu acho que ela tá aceita o 4 O C3 1,40 De novo? Sabe o que eu falei que eu queria? Ela C2 e ela C2 Oh Pô, eu tô quase pegando a C6 dessa menina Esse aqui foi bonitinho Tirar um print aqui Eu tô perdendo as contas Cara, só acontece, eu tô muito animado Você ficou 4 meses esperando o personagem Daí você não fez De novo? Ei Acho que eu vou ter que parar com o bichinho C6 Eu acho que tá quase C6 O personagem que eu falei que não ia usar Eu vou ter que usar Que delícia Nossa Que bom que não veio Deidor Pô, eu não queria Deidor Eu não queria, ainda bem Oh, que delícia Dá mais um print aqui 70, hein 70 Eu perdi a conta Eu perdi a conta O Jonah O Jonah deve estar quase C6 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha o bicho vindo Moleque, cara Nossa, velho Tá tudo buildado Tá tudo pronto Mais de um mês Farmando essa bagaça Lindo, lindo Vamos ver como ficou as constelações Vamos ver como ficou as constelações A build que eu tinha montado mais ou menos A build que eu tinha montado mais ou menos Não é exatamente essa Chá 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 E também eu vou fazer um teste da Ressonância Geo, como é que tá. Quantas dinas é que soube? Acho que eu não gastei muito, muito assim não. Foi um tanto razoável, mas teve bom, muito bom. Toda a jornada tem uma limpeza. A gente muda muito igual. Eu não gostava da sucrose, hoje é meu braço direito, por assim dizer. Ela e o vento saem do tapa, porque eles são personagens que eu curto muito. Ou eu fui aqui pedir para trocar um negócio, esqueci. Vamos ver. Nossa cara, a velocidade de um negócio é... Não é isso mesmo. Eu acho que ela tem um negócio que eu estou fazendo. Não, não é isso mesmo. Ah, eu não sei. Eu acho que ela tem um negócio que eu estou fazendo. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Olha o garbo que eu estou fazendo aí. Essa é a maior raiva também. Interessante. Acabar de olhar as consteladas sonhos aqui. O que é o seu cara eu tô fazendo? O que é isso mesmo? Tem 2. Esse aqui tá muito melhor lá né? Ainda sobrou o cladinho, teve de bom. Essa arte aqui, não sei se eu não me dou. Dona de arma, danesa, tá aí. Todo mundo satisfeito, tranquilo, agora vamos jogar. Tem um retorno com mais um vídeo, deixa eu guardar o preço.